Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Como é que é minha gente? Aqui é o Razer Meus amigos temos aqui mais um grande Episódio de Metro Last Light Estamos naquela fase em que Somos tipopeias e matamos toda a gente O que eu queria? Eu gostaria Ațarei para o Carletico Ela se desculpa agora Hey! Atenção! Nós temos de cobrir Que você pode acontecer! Por que eu não sabia? Apenas olá! Do que é que você vem? Nenhum, você vai morrer! O que nós temos agora? Há que é que nós temos para ele, você genius! Há que é que eu preciso lá! A gente tem um filho lá fora! Ate algo disso! Atenção! Casualidades em mim! O que é que há aqui? O que não há nada não? Acho que aqui não há nada não. Vamos aqui para a frente pessoal. Opa! Está morto. Esta há a capa que eu... Esta há a capa que vocês podem... Ou seja... Customizar... Customizar... Customizar as armas. Estão cumprindo. Estão cumprindo. Ou eu peço a sua caixa. Como? Como você fez isso? Rápido! Temos que se chamar de sobreviver! Oh! 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 Hánsa! E os nossos homens! F***! A suficiência seria... ... uma verdadeira malha depois... ... sobreviver tudo isso! Rápido! 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 Oh meu Deus! Rápido! 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 Eu estou aqui! Eles não têm máscara! Nós precisamos de duas máscara aqui! Agora! Rápido! 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 Os pedidos do puzzle estão se juntando... ... e a grande foto é horrível... ... e incrível! Eu vou contar aos outros sobre isso... ... mas eu ainda não consigo consigo acreditar... ... os Reds têm infectado Oktyabraskaya... ... uma estacionada de paz... ... de denizens que nunca suspeitou nada... ... com um... Eu tenho um sentimento... ... que tudo vai acabar em breve... ... nós não vamos sobreviver esta guerra... ... Arteon... ... ninguém vai... ... então é agora que nos envolvemos... ... eu me sinto de novo... ... como quando eu era uma garota... ... e o pai estava fora de uma missão... ... nada em me... ... vazio e frio... ... como se eu fosse... ... uma luz do fogo... ... voando fora e depois... ... morreu... ... é difícil de me dizer estas coisas... ... Arteon... ... mas eu quero sentir... ... que estou... ... vivo... ... me tocque... ... é... ... bem... ... parece haver nada de errado com você... ... felicitas... ... jovens... ... você... ... Arteon... ... pode ir... ... e você... ... Ana... ... você tem que ficar mais... ... nós temos que acabar tratando... ... a tua... ... oh... ... graças a Deus... ... ah... ... era um sonho... ... bem... ... o que estão esperando... ... vai... ... vai Arteon... ... eu vou te encontrar... ... logo que eles terminarem... ... eu quero mais daquilo... ... vem aqui... ... caro... ... não olhe lá... ... o que é isso... ... papa? ... nada... ... tudo bem... ... quem está lá... ... só... ... não veja a cara... ... como se... ... parece... ... como 8ª box... ... é uma espécie de hospital... ... simetski... ... Yuri... ... me deixe ir... ... estou feliz... ... e eles continuam agressando em mim... ... tudo infetado... ... tem uma espécie de infecção... ... que assolou... ... todo o metro... ... o que é isso? 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 Alguém! 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 Ei! Você não vai sair com isso? Estou completamente saudável! E você me deixou feliz com o corpo? O que faço agora? O que faço agora? O que faço, doctores? Alguém! Você conhece os prospectos também? Então, não tenho de lembrar-te sobre as roupas e a máscara. Sim, eu sei! Perfeito! Agora, você pega a temperatura em todas as horas. E você olha para todas as coisas. Bem, nós temos que fazer. Eles estão tão fácil, mas nós temos que recolhá-los! Uma coisa qualquer... Então, você conseguiu isolar o agente? Sim e não! Você não pode ir lá. É um grande perigo de vírus. Mas tentar cultivá-lo é sem dúvida. É basicamente não virulente agora. Sem a perigo original. Doctor, você sabe que eu não sou médico. Por favor, explique-me. Eu me desculpe. Aqui são os defeitos. Nos primeiros dois dias a rate de mortalidade foi de cerca de 95%. No terceiro, ela caiu a cerca de 25%. Hoje, nós só temos dois novos infectados. E eles têm uma infecção lenta. Os aspectos de recuperação são prometidos. Como você entende, Moscou nunca era um habitat natural para esse vírus. E em sua forma de wildfire, ele continua mais perigoso por muito tempo. Então, o que isso significa? Isso não é uma raça de vírus. Isso é uma arma muito forte. Engenharia para alcançar a letalidade máxima dentro de um pouco tempo. E depois, se torna mal. Verdade. O que eles estão a estudar? Eles aqui estão a estudar. Estava grata como uma frontal. Alcança dole. Ah schön. Você pode pra gente entrar. Ok eu consegui entrar. Plotar. E pubam! Adesç consume. Carra uma nota proveniente ja garante. Oh, foi melhor. O shadows PinAy parece umambre min Boss, eu movi-lo em um Special 2. O que é que se está a passar aqui, meu? Mas a garganta ficou lá dentro, meu? Move! Move! Você não pode ficar aqui. Estou aqui! Eu estou feliz de saber que você e Ana estão tudo bem. Nós não conseguimos gastar tempo agora. O Dark One que estamos procurando é realmente o último. Nós não podemos perder ele. Vamos lá. Mas eu tenho que ir. Mas eu tenho que ir para a insulina. E não iria sem ela. No vice, eu estou aqui. Eu não posso deixar você ir. Os refugiados certos foram felizes, porque Domilin's Rangers foram aqui. Corbett's men claramente não esperaram ser metido com machine gun fire. Muito detalhado este chute. Bem, o Hansa não poderia proteger a estaciona sem ajuda. Mas eles ofereceram uma salvagem para os refugiados. E um hospital. Talvez isso poderia ajudá-los. Desculpe, isto é permitido. Sem permissão. Este é o nosso homem. A senhora quer dizer, ele tem permissão. Ok, vamos entrar para... Isto é tipo Mafia Russa. Ok, vamos entrar para... Isto é tipo Mafia Russa. Vem aqui, Asiã. Eu tenho grandes armas. Estão felizes de vender, mas não pode levar. Não pode comer tanto na água. Agora vou vender estas. Estão muito poderosas. Acontece de ser bastante econômico. Cachos não precisas. Você não tem suficiente espaço. Estão felizes de vender, mas não podem levar. Apenas compreendê-las. Eles vão provar uma ótima investimento. Eu preciso de um shotgun Eu preciso de um shotgun Isto é quanto? Não, eu quero castar mais esta Ah, é tudo muito caro Está bom, Vanderbark Vamos lá, Ranger Vamos lá, não se desculpe Um pequeno de vocês com isso Nós não fizemos nada Nós não fizemos nada Nós não fizemos nada Artyom, faça nota dos fãs que o Hanzer expõe nesta quarentena E eles são geralmente reservados com o seu dinheiro Talvez eles estão procurando uma carta de Trump adicionada para usar em negociações em Poles Bem marinhos Vamos ficar por aqui neste épico episódio de Metroless Light Não percam os próximos sigam-me nas redes do Facebook e do Twitter para acompanharem esta épica série e todas as outras que temos no canal Por isso, portem-se bem e PEACE!